Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento a vocês os curtas do além. São relatos curtos enviados por vocês e narrados por mim, o seu anfitrião. Chegou no canal por uma indicação do Youtube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indiquem o canal para pelo menos 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas por vocês, mas são vocês que decidem se elas são reais ou não. Agora fiquem com 3 relatos assustadores dos curtas do além. Relatos A Criatura da Punição Olá anfitrião, me chamo Paulo, sou de Cachoeira Paulista, São Paulo. O que vou relatar aqui ocorreu com meu pai quando ainda era jovem. Na época, ele foi participar de um acampamento evangélico. Esse tal acampamento ocorria em uma casa que se encontrava no meio de um denso matagal. Dentro dos participantes, haviam grupos distintos, desde os mais jovens até pessoas mais velhas. A maioria das pessoas presentes ali não ligavam muito pelo fato do acampamento ser para atividades religiosas e fizeram maior paderno. Eram festas, bebedeiras e outras coisas que não se aplicavam àquele ambiente. Tudo isso ocorria durante a maior parte do dia. Por acaso, esse grupo de arroaceiros acabou indo embora alguns dias antes do término do acampamento. Só restando ali o grupo onde meu pai se encontrava. Na noite do último dia de acampamento, o grupo estava prestes a ir dormir. Quando começaram a ouvir algo bem ao longe. Dentro da mata, um som agudo. Era um choro de bebê. Todos ficaram sem entender e resolveram sair da casa em busca daquele choro. Ficaram por algumas horas procurando e nada de encontrarem a tal criança chorando. Então, decidiram voltar para casa. Alguns minutos após voltarem para casa, foram dormir. Mas a paz durou muito pouco. Alguns minutos depois, notaram que havia algo correndo em volta da casa. Fazia círculos em volta e corria de forma rápida e sorrateira ao mesmo tempo. Em certo momento, enquanto ouvia o som das corridas em volta da casa. Do nada, algo começou a esforrar a parede do lado de fora. Como se quisesse entrar na casa. A cada volta, os muros ficavam mais fortes. Todos ali dentro estavam apreensivos e apavorados. A única coisa que conseguiam fazer naquele momento, era orar para que aquela coisa fosse embora. Depois de alguns minutos orando, aquilo parou de correr e bater nas paredes ao lado de fora. Então, não se ouviu mais nada ao longo da noite. Anfitrião, logo quando amanheceu, as pessoas do grupo se apressaram a ir embora. Ao saírem, puderam ver as marcas de pegadas em volta da casa. Fica a dúvida, aquilo seria algum tipo de punição pelo que fizeram naqueles dias? Ou foi só o acaso? Ninguém ali sabia explicar o ocorrido. Mas com toda certeza, tudo isso foi algo do além. Relato Pavor dentro do cemitério Olá, anfitrião. É um prazer escrever novamente para vocês. Porém, não quero me identificar nesse relato. Essa história aconteceu há dois anos atrás. Eram três horas da tarde, quando eu e meu namorado na época resolvemos ir ao cemitério para procurar o túmulo da avó dele. Ele estava com saudades dela e queria visitá-la. Chegamos lá por volta das quatro horas da tarde, junto com mais uma conhecida dele. Eu estava no mesmo corredor que eles, procurando pelo túmulo. Só que eles estavam alguns passos à frente. Lá estava eu, extraída, procurando pelo túmulo, quando de repente ouvi um som, como se me chamassem. Algo assim. Psiu! Eu olhei para o meu namorado e perguntei. Foi você que me chamou? Ele virou e disse não. Então, eu virei para a nossa conhecida e fiz a mesma pergunta. E ela também negou. Tentei não ligar para isso e voltei a procurar o túmulo, quando dez segundos depois eu ouvi aquele mesmo som. Psiu! Só que dessa vez muito mais alto, como se estivesse bem perto. Quando eu ia me virar e brigar com meu namorado, eu olhei para o lado esquerdo e vi a cerca de dez corredores de distância algo assustador. O anfitrião era um ser, com uma capa e um capuz preto. Ele parecia ter algo branco no rosto, mas eu não conseguia distinguir o que era. Mas pelo que deu para ver, parecia ser uma caveira. Eu fiquei apavorada. Na hora, achei que fosse coisa da minha cabeça. Apenas a minha imaginação. Ou até mesmo, alguma estátua no cemitério. Mas aí, eu vi começar a se mexer. A capa se moveu. Aí eu não aguentei e gritei chamando pelo meu namorado, para que ele visse também aquilo. Não sei se tem a ver, mas na época ele era da Umbanda. Então ele virou e olhou para mim sorrindo e falou, Então, me parece que você está vendo Exu. Então eu me desesperei e perguntei para ele, Exu? Mas o que ele quer comigo? Não é possível. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Então ele me disse, Algumas pessoas que conheci tinham o dom de ver. Você é uma delas. Em seguida, pedi para irmos embora, para procurarmos o túmulo outro dia. Na saída, tentei passar o mais longe possível daquele corredor, para não cruzar com aquela aparição novamente. Eu nunca esqueci aquela tarde. Realmente foi do além. Relato. A fera no milharal. Anfitrião, eu me chamo Cristiano Pires. Tenho 42 anos. Moro em Aracatuba, interior de São Paulo. O relato que vou contar, ocorreu quando eu tinha 8 anos de idade. E fui passar uns dias no sítio da minha tia, que ficava em Auriflama, que é uma vila no interior de São Paulo. Era a época de quaresma. E para piorar a situação, claro, era a noite de lua cheia. Eu e meus primos mais velhos, resolvemos assar batatas em uma fogueira. Enquanto assava as batatas, eu e o meu sobrinho resolvemos brincar de esconde-esconde. Eu e ele nos escondemos entre os milharais. Ficamos cerca de 200 metros afastados da fogueira. A noite estava bem escura, porém iluminada pela lua cheia. Do nada, ficou um silêncio estranho e sombrio. Comecei a sentir um bafo na minha nuca, junto com um cheiro de podre. Quando virei para ver o que estava atrás de mim, levei um susto indescritível. Era uma visão aterradora. Parecia um lobo. Estava sentado nos encarando com aqueles olhos amarelados e brilhantes. Fiquei paralisado ali, olhando. Então, de repente, aquela coisa ficou em pé sobre as duas patas. Pelo meu ponto de vista, aquilo parecia ter uns dois metros de altura. As pernas traseiras pareciam que eram quebradas para trás. Com certeza, aquilo era um lobisomem. Eu e meu sobrinho ficamos paralisados, observando apavorados e sem reação. A fera se aproximou de nós lentamente e começou a nos farejar. Nós, no entanto, ficamos paralisados, só encarando aquela coisa. Por sorte, não fomos atacados. A criatura se afastou, deu um ruivo tenebroso e desapareceu em pleno milharal. Anfitrião, eu não sei por que aquela coisa não atacou a gente, mas nunca esqueço do que vivi ali. Foi algo realmente tenebroso. Sim, existem lobisomens, mesmo parecendo algo do além. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pop-it-book com 193 páginas e formato brochura. Nos vemos e vem aí na sua casa. Gostaram dessas histórias aqui do Curtas do Além? Deixe os seus comentários. É importante eu saber a opinião de vocês. E claro, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, você valoriza o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós pelo e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo. iscr cannot舒uss e emocionast isso nesse vídeo. Controivan